Música Quem comanda a festa hoje sou eu Sou de todo mundo, hoje eu tô pro mundo Onde eu chego eu faço acontecer Eu não tenho tempo pra paixão Felipe Araújo tem ação Eu não posso negar Felipe Araújo Que tenho fama de cachorro Eu nunca fiz questão de ser bom moço Nem nenhuma quer ser minha sogra De sogra eu me secar, lá tem de sogra Tem que ser cartão Tá chegando papai de todo mundo Tem filho meu ali Tem filho meu ali Tá chegando papai de todo mundo Julieta que é Romeu Mas só encontra vagabundo Tá procurando seu Romeu Tá procurando seu Romeu Enquanto isso pega eu Tá procurando seu Romeu Tá procurando seu Romeu Enquanto isso pega eu Comanda a festa hoje sou eu Sou de todo mundo Hoje eu tô pro mundo Onde eu chego eu faço acontecer Eu não tenho tempo pra paixão Eu não tenho tempo pra paixão Felipe Araújo tem ação Eu não posso negar Que eu tenho fama de cachorro Eu nunca fiz questão de ser bom moço Mãe nenhuma quer ser minha sogra De sogra eu me secar, lá tem de sogra Tá chegando papai de todo mundo Tem filho meu ali Tem filho meu ali Tá chegando papai de todo mundo Julieta que é Romeu Mas só encontra vagabundo Tá procurando seu Romeu Tá procurando seu Romeu Enquanto isso pega eu Tá procurando seu Romeu Tá procurando seu Romeu Enquanto isso pega eu Tá procurando seu Romeu Tá procurando, tá Enquanto isso pega eu Tá procurando seu Romeu Tá procurando seu Romeu Enquanto isso, pega eu